Fala galera, aqui é o Balta Krabato Play Econ, mais um vídeo de last day galera, estamos aqui no terceiro andar do ban, que é alfa com protocolo ativado, por quê? Porque galera, a gente vai passar aqui só na explosão, ou quase isso, né, que vai ter umas arminhas aqui também se a gente precisar, mas a gente vai explodir, vamos explodir todo mundo, existe grande chance do Balta morrer nesse vídeo, se você gosta de ver o Balta morrendo, deixa esse like, tá, e se você gosta de 4 vídeos todo dia, é aqui, no canal do Balta, então se inscreva, porque aqui é tudo sobre last day, olha só, já vamos começar assim, ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó, nossa senhora, ah, esses aqui não pegou não? Então toma aí, ó, que que é isso, fi? Vocês querem mais, que querem mais? Aê, vai explodir não, quem explode aqui sou eu, que que é isso, meu filho, aí, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, vamos juntar, vamos juntar, vamos juntar, ó, ó, juntei, juntei, que que é isso, bombástico, bombástico e frenético junto, ó, olha como a gente faz uma péssima ideia, ó, vem cá, ó, nossa, aquele bichinho me travasse ali, ó, não é, precisa ficar lá junto com o frenético, aí, não quer ficar junto com o frenético, velho, ó, o frenético, ah, não vou gastar aqui muita munição, muito bomba, né, esses aqui não, galera, se você ainda não conhece o parceiro do canal Portal Chefe a Chefe, link na descrição, quase que eu morri, vai lá, galera, e visite, siga eles no perfil do estragã, é só pesquisar lá, Portal Chefe a Chefe, ou acessar link na descrição, conto com vocês lá, siga, que são várias receitas sensacionais ali, eu adoro fazer receita diferente, eu fico viajando nos pratos lá, velho, é muito da hora, é muito da hora, ó, vamos chamar esses camaradas aqui, ó, vem cá, ó, os bichos feitos, que eles vão me travar? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aí, 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 ó, ô, manuça, assim, ó, não, se vocês acompanham o balto, vocês devem saber que o tema que eu mais gosto é quando tem explosão envolvida, cacetado, eu adoro explosão, cê tá doido, velho, é igual, opa, 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 é igual escolher filme, quando eu vou assistir o filme, se passou ali 20 minutos e meia hora e não deu explosão, o filme pra mim tá ruim, tem que ter umas explosões, tiroteio, umas ações muito loucas, ó lá, ó lá, ó, ih, rapaz, eu não tô com a granada aqui, não, o lança-granada tá guardado, velho, tá guardado, ó, ó lá, ó lá, ó lá, é, que é isso, eu vou ter que matar o cego também, tá, vai ter que matar o cego, porque senão a missão não vai ser completada, ó, o cego lança-granada, hein, o que que vai dar isso aqui, o que que vai dar isso, vamos ver, ó, 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 lança-granada assim nele, ó, tirou 20, tirou 20, hein, vamos ver quanto que vai tirar quando ele tiver lá na parede ali, ó, ó, só, 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 só explosão, ó, 71, no, 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 que que é isso, que exagero, hahaha, que da hora, galera, acho que eu nunca matei o cego com essa granada, hein, se eu matei eu não lembro, você tá muito topzera, velho, tá muito topzera mesmo, hein, ó lá, ó, ó, de novo, de novo, de novo, ó, ó, aí, não para não, quebrou a arma, tá doido, que que é isso, vai lá se comer, vai, não se comeu, foi um tanto, ele comeu um tanto, ele ficou tão, assim, explosão, deixa eu me alimentar rápido, aí eu tava ali, explosão top, e deixei ele alimentar rápido também, hahaha, sacanagem, sacanagem, ó, tomei, 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 ó, caraca, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, morreu, hahaha, cara, esse aqui foi o jeito mais sensacional que eu matei o cego, velho, incrível, 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 incrível mesmo, muito incrível, muito incrível, incrível, é o quadrado aí, deixa aí na descrição, galera, comente, é incrível, se vocês acharam que esse aqui também é incrível, vamos chamar mais aqui, ó, vamos chamar mais, ele não trava, não, não trava, não, ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem, nossa senhora, ó, os granadões, os granadões, nossa senhora, tomei, 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 nossa senhora, que que é isso, é, foi dois que explodiu, né, cadê os outros parasitas, vocês vão vir, não, aí, nossa senhora, é minha glock, é minha glock, vou matar eles na granada, é, tá muito doido, filho, que sensacional, velho, muito viajeiro isso, velho, que que isso, tá, o frenético vai ser no tiro, tá, o frenético vai ser no tiro, é cá, os dois frenéticos, vai, junta aí, junta aí, se eles começarem a correr, vai ser sacanagem, hein, ó, tá doido, ali, acabou, acabou a arma, acabou a arma, Ah, nossa, que isso, filho, explosão em conjunto, tá brinquedo não, velho, tá brinquedo não, ah, eu tenho que acessar o terminal, esqueci que tem que acessar o terminal aqui, velho, tem que acessar o terminal, é, zumbis, pega o bota, pega o bota, pega o bota, vem cá, você também pega o bota, aí, não me trava não, ah, não, para de me travar aí, deixa eu sair, deixa eu passar, beleza, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, galera, vem cá, vem cá todo mundo, junta aqui, é festa, é festa do bota, é festa do bota, hum, isso senhor, que perigo isso aqui, que perigo isso aqui, isso aqui é um perigo, ai, a explosão do outro, quase que eu fiquei na explosão do outro, achei que era a minha, você tá muito doido, os parasitas ali, ó, o alarme até explodiu, ó, até explodiu, o alarme até tocou ali com tanta explosão, vamos juntar esse frenético aqui, ó, minha roupa, né, a roupa tá ali já, né, acabando, você não gasta, vamos ver se a gente chama esses frenéticos junto aqui, ó, ah, não, já, ai, nossa, agora ferrou, agora ferrou, galera, agora ferrou, ai, não me bate não, não me bate não, não me bate não, hum, achei que ele ia me bater, vem cá, vem cá para cá, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro chegar aqui, tem outro chegar, ah, era para você esperar o outro ali, isso, precisa esperar o outro, ah, um ficou para trás, atrás, velho, um ficou para trás, espere outro, hein, seus bichos feios, ó, ó, não, foi quase, hein, agarrei, 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 deixa eu ver se já vai pegar ali, ó, já vai pegar, né, já pegou nos três ali, ó, que que é isso, que que é isso, nossa senhora, eu não vi como que eu tomei porrada ali, não, eu tomei um dano ali, que eu não vi de que que era, não sei se eles me deram a porrada, assim, a galera do nada me pegou, eu vou trocar de roupa, galera, aqui, ó, só para mim pegar essa área aqui, ó, é que eu vou levar muita porrada também, né, aí, juntei, 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 nossa senhora, juntei, 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 que que é isso, a palavra me ataptou mais do que deveria, tomei, olha, olha a explosão do bichinho ali, ó, agora vão aqui, vão aqui, vão aqui, vão aqui, beleza, vou montar essa roupa aqui para me terminar de gastar ela, adeus parasitazinho, adeus filhotinho doido, véi, que que é isso, meu irmão, beleza, bacana, 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 galera, bacana demais, vamos lá, tomei granada, tomei, era para eu ter usado a granada já de início, né, esqueci, ó, acabou, não vai ser no pipo, e a arma vai acabar também, a arma vai acabar também, até que ela acabou não, mas ficou um pingozinho ali, eu fiquei com medo dela acabar na hora que, opa, na hora que eu fosse matar ele, ó, o frenete que está ali, eu vou segurar esse frenete com um pouquinho ali, ó, tá, tem você, né, esqueci que você está aqui, bizoiando, esqueci que você está aí, bizoiando, volta, vem cá também, ah, não vai dar para me acessar o terminal, não, então vamos matar eles aqui, ó, ai, hum, achei que eu não, minha vida estava acabando, vai explodir não, ok, vai explodir primeiro, hahaha, eu fiquei com medo de eu não explodir primeiro, filho, que que é isso, filho, então, olha lá, digita, 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 onde vou, agora vamos liberar esse frenético, ó, tomei um choquezão ali, de novo, hahaha, vem cá, frenético, vem cá, você está demorando demais, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, anda mais um pouco para frente, mais um pouco para frente, aí, agora ele bem venceu os dois, aí, apesar que o outro vem na frente, né, o outro vem de intrometido, velho, ah, deu, o outro ficou lá atrás, velho, ah, que que é isso, ah, o outro ficou lá atrás, passa aí, fica aí dando murro aí, vai, fica aí dando murro aí, fica aí dando murro, beleza, agora seus povinhos, seus povinhos, seus povinhos, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, vai correr não, vai correr não, ó, tentou correr ainda, ele tentou correr, velho, você está louco, velho, e muito divertido isso aqui, isso aqui é muito top, velho, minha roupa, ih, minha roupa está o fiapo ali, ó, se eu fosse explodir ali, a roupa ia rasgar, eu ia morrer, tomei, 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 eita, já era, então, ó, só um que droppou o negócio, ah, que sacanagem, galera, deixa nos comentários o que que você achou de tanta explosão, já que isso vai rolar nos comentários, rola lá no Instagram do nosso parceiro, chefe a chefe, portal chefe a chefe, só pesquisar lá no Instagram ou acessar o link na descrição, segue lá, são receitas deliciosas, muito obrigado, eu sou o Balto, te vejo no próximo.